Boa noite, Rio Grande do Norte. Estamos chegando até você através da InterTV e já vamos agora ver imagens ao vivo do trânsito nesse momento na capital Potiguar. A gente tem imagens da avenida Doutor João Medeiros Filho com a Itapetinga. Essa que você vê agora é a Itapetinga, importante via da Zona Norte de Natal, os veículos parados, agora o semáforo abre e aí o tráfego começa a fluir nesse ponto da Zona Norte. E de lá a gente vem agora para a Zona Sul da capital Potiguar e aqui temos intenso congestionamento na BR-101 no sentido Natal-Parnamirim. De fato, trânsito parado, como a gente pode observar, inclusive a gente já vai ficar de olho para saber o que está acontecendo. A gente vê ali umas viaturas em frente ao fluxo de veículos, viaturas da polícia, não dá para identificar se PRF, se Polícia Militar, ou mesmo a STTU, embora aí não seja mais jurisdição da STTU, mas de repente fazendo algum trabalho. Hoje a gente teve visita de ministros aqui no estado do Rio Grande do Norte, pode ser isso também. Vamos checar agora a informação. De fato, a gente vê no trânsito ao vivo a notícia sendo construída ao vivo aqui no nosso RN2. Nos parece ser exatamente isso, um bloqueio para que alguma comitiva, alguma autoridade ou algo importante possa passar por esse trecho aí da marginal para a via principal da BR-101 no sentido Parnamirim Natal. Às 7h e 6h da noite, vamos ficar de olho para te informar. E dessa forma, o RN2 de hoje entra no ar. E só para confirmar, a nossa equipe já checou a informação. De fato, é a escolta da ministra Simone Tebbit, que esteve no Rio Grande do Norte. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa visita da ministra aqui à Natal e ela agora sendo escoltada para seguir com a agenda dela. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Mas agora, meus amigos, eu quero falar para vocês que deve chegar a qualquer momento a Natal o homem suspeito da morte do motorista Manuel Barbosa, de 47 anos. O Manuel é aquele que foi assassinado ontem na Avenida Prudente de Moraes, aqui na capital Potiguar, aquele crime no entorno de uma academia. Inclusive, o bandido entrou na academia lá na Prudente de Moraes e saiu com uma mulher como refém. Esse homem foi preso hoje à tarde em Mossoró. Franciele Medeiros chega aqui agora para conversar com a gente. Ela está acompanhando essa prisão. Franciele, boa noite. Suas informações, por favor, a respeito dessa prisão aguardada desde ontem. Uma pessoa suspeita de ser o criminoso responsável por aquela barbárie que aconteceu aqui em Natal. Oi Ayrton, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui em frente à divisão de homicídios e proteção à pessoa que fica aqui na zona norte da capital Potiguar, aguardando a chegada do principal suspeito de ter cometido o crime, de ter atirado contra o Manuel Barbosa pelo menos duas vezes. O Manuel Barbosa chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele deve chegar a qualquer momento, o principal suspeito deve chegar a qualquer momento. A prisão foi feita agora, hoje à tarde, na cidade de Mossoró. Foi montada uma operação para encontrar esse homem. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a polícia recebeu a informação através de uma denúncia anônima que esse suspeito estaria fugindo de Natal para Mossoró. Ao conseguir localizar esse homem, ele estava, além do taxista, ele estava com a companheira, essa companheira foi ouvida e liberada em seguida. Já esse principal suspeito, ele foi encaminhado para a delegacia de homicídios da cidade de Mossoró e, posteriormente, foi encaminhado, está sendo conduzido aqui para a divisão de homicídios e proteção à pessoa que fica na zona sul da capital Potiguar. Hoje à tarde, nós fizemos uma reportagem a respeito da prisão, a respeito da captura e nós vamos assistir agora. As imagens mostram a chegada do suspeito na delegacia de homicídios da cidade de Mossoró, no oeste Potiguar. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta da uma hora da tarde desta quinta-feira, a PRF recebeu a informação por meio de uma denúncia anônima de que o suspeito de assassinar Manuel Barbosa, de 47 anos, na manhã desta quarta-feira, em Natal, estaria fugindo para Mossoró em um carro de transporte de passageiros. Vamos ao vivo com a Franciele Medeiros agora, direto da divisão de homicídios aqui em Natal. Franciele, o homem preso em Mossoró, que a polícia acredita que matou o motorista ontem aqui na Prudente de Moraes, chegou. Exatamente, Ayrton. Chegou agora há pouco, ele chegou conduzido por três policiais civis, chegou de cabeça baixa, entrou e agora neste momento está sendo ouvido, está prestando depoimento, ele que é o principal suspeito da ação que vitimou o motorista de lotação, o motorista Manuel Barbosa, de 47 anos. Neste momento, está sendo ouvido. E amanhã nós traremos toda a atualização a respeito deste caso na nossa programação. Muito obrigado, Franciele Medeiros. Vale a pena ficar de olho também no nosso portal, o G1RN, para saber de tudo. Para você, muito obrigado pela companhia e uma boa noite. A gente se vê ao longo da nossa programação.